Eu sei como é. É igual o do meu celular, só não trava. O resto é igual o Windows 7. Lembra no Windows XP quando era meu computador? Em vez de só computador? Quem lembra? A gente VENOM, quem é esse? Minha casa tá alagada. Quem teve amigo choco? Amigo feio? Na escola. Não, amigo choco. É igual o amigo secreto, só que... Ah, eu não. Nem. Só que é de chocolate. Aí, aqui é um ovo. Nham, 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 nham. Eu não. Eu dei um ovo e ganhei uma caixa de chocolate da Lacta. Nossa, Deus. E quem? É um menino. Eu recebi a caixa de chocolate de um menino. Eu volto. E eu dei o ovo pra uma menina. Eu não tenho nenhum jogo no meu computador, mas... Você ainda tem o server no 1.7? Não. O Junior e não sei quem mais era usar de mim. Voltei. A minha mãe vai sair. Eu vou ter que ficar nervinho. Após o meu pai tá no escritório. Eu não sei se isso é bom. Você tá imaginando assim. Tute, 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 tute. Tô aqui, não. Ah, cara, eu adoro quando eu tô sozinha. Ninguém me perturba. Exatamente. Eu não, que aí, senão... Pablo. A minha mãe, ela tem medo, mano. Pablo. Tô abrindo a porta pra uma mania. Não, eu tô brincando. Eu vim numa velocidade à luz. Ai, me dá... Ô, 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 máceline. Você não fez download ainda, não? O quê? Eu te passei a imagem, faz download. Que imagem pra download? Minha, minha, minha. Pai no Skype. Cadê? Aqui. Hã? Que? No Skype eu te passei a imagem do erro. Ai, me dá o som do bloco que tá dando. Eu não sei mexer ainda aqui. Um extractor. Ah tá, aqui. Cadê a imagem? Tá. Aí. Nossa, aparece aqui no cantinho o chat. Que legal. Ó. Os emoções são gigantes. Ó. Uh. Uh. Que legal. Aí se você clicar em qualquer lugar com o botão direito da tela aparece um monte de coisas legais. Sou ninja, ó. Tem um músculo e uma estrela do lado. Não sei fazer isso. Não conta pra ninguém. Não. Eu sou ninja. Cadê? Não. Não. Eu sou ninja. Não. Mas eu tenho um músculo e eu tenho um óculos. Eu tenho uma coisinha. Músculo de ninja de pizza. Hã? Saiu um... Hã? Saiu um... O meu ficou mais legal porque saiu igual assim. Eu tenho amigos. Você tem um músculo? Eu tenho um amigo. Seu amigo é um músculo? Não. Você tem dinheiro, músculo e café. É você, o Dark e o Cânger do Dia, Bia. Eu sou de músculo? Não, você é o primeiro. É que eu não coloquei eu. Ei, Mariline, vê aí o coisa. Porque ninguém mais me chama de Redstone. Ai, peraí, tá gravando. Cricep. Eu acabei de pegar Nicolait. Ô, vai precisar. Nicolait é raro. Nicolait? Não. Mas, Lili, eu tô fazendo aqui o jogo. Aí, o jogo não, eu tô fazendo o site. Aqui no título do nosso coisa, os caras verem o que é, tal. Eu boto o quê? No título. Tipo, como que é o jogo? Eu boto o The Five Souls. The Five Souls. Tá, no título. Tem como mudar a fonte? Acho que tem até como colocar a foto. Não, essa foto eu sei que tem. Mas eu acho que tem sim como trocar. Quem quer ver aqui minha casa? Quem quer ver minha casa? Eu, só que eu não tenho permissão pra assistir da TP. Vocês estão jogando onde? Ó, Xbox Games. Sim. Eu vou entrar com a minha conta do Xbox. A gente tá jogando num serve que é Bia Abril. Do The Kick Light. Eu não quero dar permissão pra ninguém, porque eu não quero que ninguém... Acho que eu achei diamante. Mia, me dá permissão pra mim dar a TP pra ele. Achei Dima. Mia, me dá permissão, please. Eu não quero que ninguém dá barra Game Mod. Mas eu não vou dar Game Mod. Nossa, isso às vezes é muito chato. Achei ouro, achei ouro. Me dá permissão, please. Mãe, é isso daqui que eu vou aprender lá. Vem ver. É esses códigos tudo. Você não tá entendendo nada, né? Eu vou dar permissão. Eu vou dar permissão. Quem fazer o que ela disse vai levar bando. Ah tá, se alguém der a GM1, ela vai saber, ela vai ver. Eu não gosto de jogar Roblox. Ninguém gosta. Eu gosto. Só nubes que gostam. Tadinha. Eu sou mau, cara, eu sou mau. Você vai ver. Eu sou Dark Playboy. Dark Playboy? O nosso jogo que a gente vai criar é RPG e MMO, né? Por que você me deu moderador? Eu não quero saber de moderador. MMO. Ué. RPG. Um jogo MMORPG com uma história épica com uma história épica. Ok. Peraí que eu tô... Eu estou fazendo coisas. Peraí. Ai, meu Deus. Que escuro. Passa-se luz. Luz. Ué. Por que meus chanques não estão carregando? Caraca. Meus chanques não estão carregando. Manirlin, como que eu coloco isso daqui lá no nosso site? Hein? Caraca o quê? Você tem toque aí? Eu tô criando aqui o site. Tá. Aí tá tudo aqui. Como que eu vejo ele? Vai ficar meio escuro. Peri, peri, peri. Peri, peri. Lug gigante. Lug gigante. Lug gigante. Lug. Lug gigante. Lug gigante. Eu vou ter que fechar o mine. Eu vou ter que fechar o mine como assim. De 5 em 5 minutos eu tenho que fechar o mine. Aqui, olha. Eu não sei se você consegue ver, mas... Olha só. Você não consegue ver não, né? Não. Tá legal, tá legal. Tá, mãe. Já vou comer. Tá legal o início. Tá assim, The Fire Souls. Tá aí embaixo, tá? The Fire Souls é um jogo de MMORPG com uma história épica. Ponto. Epicamente. Épica. E depois eu vou clicar, tipo, ler more. Quando clicar em ler more, eu vou botar todo a história completa do jogo. Sim, sim. Vai ficar legal. Deixa eu falar. Olha o que eu vou escrever no chat. Pessoal, eu vou sair aqui e a chamada vai ser desligada. Então, falou. Ah, não deu certo. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.